Olá, muito boa tarde e você vai ver a seguir aqui no TVE Esportes, maior da América Latina. Obras do Skate Park de Porto Alegre chegam às últimas etapas. Vitória Gaúcha na prova que abriu o calendário nacional do ciclismo de estrada. E mais os destaques da semana e a agenda esportiva. TVE Esportes está começando. E uma nova onda provocada pela necessidade de isolamento preventivo contra a pandemia é das competições virtuais. O atleta ou praticante que já treinava em casa agora participa de campeonatos online, gravando e enviando suas performances para uma banca julgadora que define o campeão e os rankings. Os casos do campeonato estadual de Karatê e os jogos escolares realizados no último final de semana. Esporte virtual é um dos destaques do TVE Esportes. É o caso do Karatê. Com seis medalhas de ouro, uma de prata e cinco de bronze, a Associação Pedro Barato de Karatê Shotokan conquistou a primeira edição virtual do campeonato estadual promovido pela Federação Gaúcha da modalidade. Uma banca de arbitragem definiu os vencedores a partir do desempenho dos atletas em Kataz gravados em vídeo. A Karatê Sul de Santa Maria obteve 27 pódios, mas apenas cinco de ouro ficando em segundo lugar. Com cinco ouros, mas onze medalhas no total, a Vashidi Alvorada ficou em terceiro. Roberta Pimentel, da ABB, e Matheus Pimentel, do CPIJ, são mãe e filho e cada um conquistou uma medalha. Já nos esportes presenciais teve vitória gaúcha no tênis. Oscar Gutierrez, de 27 anos, derrotou o paulista Daniel Dutra da Silva por 7-6 e 6-4 e conquistou o Brasil Tênis Classic Domingo em Piracicaba, São Paulo. É o segundo título da competição e a 14ª vitória do tenista gaúcho nos últimos 15 jogos desde a retomada do tênis profissional no país. Vela, primeiro colocado na categoria Juvenil, Masculino e Medalha de Bronze no quadro geral de medalhas, o estrante Lucas Altos foi o destaque gaúcho na 42ª edição do Campeonato Brasileiro de Optimist, encerrado semana passada em Jurerê, Santa Catarina. Lucas é velejador do Clube dos Angadeiros, assim como o também estreante João Vitor Rocha Barros, sexto na classificação geral, sendo o primeiro colocado na categoria Mirim Masculino. Entre os veteranos, a Flotilha da Jangada conquistou o quarto lugar com Pedro Rosa, terceiro na categoria Juvenil Masculino. Entre as meninas, destaque para Isabela Herman Zorzi, terceira colocada na categoria infantil e 22ª no quadro geral. Já no Campeonato Estadual de Hobcatch, 16, a dupla dos jangadeiros Mário Dibô e Karol Bauerman venceu todas as regatas da primeira etapa realizadas no último final de semana e estão em primeiro. Logo atrás, Guilherme Borges e Letícia Leff, do Veleiros do Sul, clube que está promovendo a competição, juntamente com o Campeonato Estadual de Zuling. E quem lidera essa classe é justamente o comodoro do Veleiros Cícero Harman, ao lado de Frederico Zidou e André Renard. A embarcação dos jangadeiros, tripulada por Nelson Willia, Manfredo, Florek e Leonardo, segue em segundo. A segunda e última etapa dos dois campeonatos estão marcados para este sábado e domingo. Fim de semana em que acontece ainda o Campeonato Estadual de Monotipos. A série de regatas também integra o calendário da Federação de Vela do Rio Grande do Sul, que deverá reunir mais de 45 embarcações e 60 velejadores das classes Laser Standard, Radial e 4.7, 29er e 420. Nas primeiras quatro regatas, as lotilhas dos jangadeiros dominam as cinco primeiras posições da 29er, com Vinícius Keshe e Gabriel Simões em primeiro. Nas demais classes, a liderança é do Veleiros. Gustavo Glim e Pedro Amini e outras duas duplas estão nas três primeiras posições da 420. Na classe Laser, Martim Ibanez lidera a 4.7, Felipe Fraquele, a Radial e Felipe Grotman, a Standard. A promoção é do Clube dos Jangadeiros. Agora a gente fala de velocidade e resistência no asfalto. O Sonic Stock V8 nº 17, categoria GT, pilotado por André Zenger, Beto Giacomello e Luciano Motim, foi o primeiro carro a cruzar a linha de chegada das seis horas de Guaporé 2020, prova que encerrou a temporada do Campeonato Gaúcho de Superturismo no último final de semana. Já na largada, às quatro da tarde, uma quebra de recorde. Trinta e nove automóveis se alinharam no grid, tendo à frente o Polio Position Audi nº 118, de Ricardo e Nicolas Croix. Vencedores pelas categorias TS, Arthur Calef, Fernando Bianchesi e Fernando Poeta, chegaram a liderar a corrida com o seu Mercedes nº 81, mas perderam posições por irregularidade no pitstop. Já era noite quando a equipe Motim Racing assumiu a ponta e recebeu a bandeirada final. O Gol 22 venceu na categoria T1 e na T2 o Gol 53, na categoria TR, vitória do cadete nº 48 e na TL, o Onyx 98, entre os protótipos, bandeira quadriculada para o Spider nº 2. E o gaúcho Everson de Assis Camilo, de Novo Hamburgo, fez bonito na primeira prova do Calendário Nacional do Ciclismo de Estrada após a paralisação por conta da pandemia. Carazinho, como é conhecido no esporte, chegou em primeiro na quarta etapa da volta ciclística do estado de Goiás, encerrada no último domingo na cidade de Caldas Novas. O atleta de elite da equipe AVU percorreu os 88 quilômetros do percurso em 2 horas, 4 minutos e 8 segundos. Promovida pela Liga Goiana de Ciclismo, a 17ª edição da Volta de Goiás teve 7 etapas em 5 dias. Na classificação geral, Everson Camilo ficou em quarto lugar. Nosso papo agora aqui no TV Esportes é com o ciclista Everson de Assis Camilo. Boa tarde, tudo bem, Everson? Obrigado pela atenção com a gente aqui, tranquilo? Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de estar aí, né, contando um pouquinho mais sobre o ciclismo aí pra vocês. Maravilha. Bom, lembrando aqui, o Everson veio de Novo Hamburgo, é isso mesmo, de bicicleta, tá? Todo aparamentado, capacete, bicicleta, roupa, tudo especial. Everson, como é praticar esse esporte, aproveitando que tu pegaste ali a BR-116 pra chegar aqui em Porto Alegre, conversar com a gente, como é praticar esse esporte nas BRs, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, inclusive em Novo Hamburgo, até na região de Novo Hamburgo, ali no Vale dos Sinos. Como é praticar esse esporte? É, depende o nível de cada um, né, cada atleta. Tem pessoas que pedalam pelo prazer, né, que a bicicleta proporciona, então é um pedal mais tranquilo, é uma outra visão. A gente pedala pelos dois fatos, né, o fato de ser um esporte prazeroso e pelo fato de nós queremos competir, né. Então, em termos de competição, a nossa região, eu já estive em vários lugares do nosso país treinando, né, em treinamento. Já morei em Santos, Florianópolis, já morei em Chapecó, já estive em centros de treinamento em vários lugares, treinando em várias estradas. Eu posso dizer, seguramente, que a nossa região metropolitana aqui, né, envolvendo a Serra Gaúcha aqui, é uma das regiões melhores do nosso país pro treinamento de bicicleta. É mesmo. Como é que tu considera, vamos dizer assim, essa retomada das competições e até o mesmo teu desempenho após esse, após não, mas durante esse período de pandemia que a gente se encontra? A competição foi uma competição de cinco dias, né, e cada dia é uma etapa, né, começando com 60 quilômetros, no outro dia 110, no outro dia 140, então é todo dia uma pedalada e aí volta pro hotel, descansa, faz a recuperação, né, e quanto às competições, agora foi a primeira competição de nível mais expressivo, né, no nosso país, né, eu acho que vai ser a única do ano, né, pós-pandemia. Quem organiza é a Elotone Magalhães, em homenagem ao seu irmão, né, que era ciclista profissional, correu na Europa há muitos anos, então ele tem um compromisso com o irmão dele, que acabou falecendo, então por isso ele organiza essa volta todos os anos e desse ano não foi diferente, graças a Deus ela ocorreu, mesmo sendo adiada várias vezes, né, e pra nós aqui é muito difícil de estar lá por causa do gasto, né, que envolve inscrição, hotel, alimentação, toda essa questão, pra poder estar competindo e representando o Rio Grande do Sul, né, que acho que, se eu não me engano, daqui competindo pra lá foi o único atleta que foi. Então eu ouvi, comentei, conversei com pessoas lá que falaram que nunca fez essa época do ano, 40, 42 graus. Então a gente chega daqui e lá, sente uma grande diferença, né, um pouquinho pelo fato da altitude, né, que lá é um estado mais alto, um pouco, em termos de mil metros a nível do mar, e nós estamos aqui no nível do mar, né. Então isso é um pouco de diferença e a maior dificuldade foi o calor. E quanto ao treinamento, tava muito bem, assim, nós vínhamos treinando muito bem, né, porque agora a gente tem no dia 29, 30, até o dia 5 nós temos o Campeonato Brasileiro em Curitiba, né, que vai acontecer. Então o meu foco maior de competir lá era focando o Campeonato Brasileiro, né. Tem em torno de 180 ciclistas. 180 ciclistas. De todo o país, né. Geralmente a competição do Campeonato Brasileiro é feita em São Paulo, né, a maioria das vezes. Rio de Janeiro algumas vezes, Goiás, mas foi uma mudança meio em cima da hora. Era pra ser em Goiás o Campeonato Brasileiro, né, no circuito lá, e era pra ser 186 quilômetros, né, como todo ano é. Então, pelo fato de ter acontecido essa pandemia e tal, foi trocado o lugar e a quilometragem pra poder estar ocorrendo, né. Claro, sem dúvida, claro. E respeitando os protocolos também. É, os protocolos são bem rigorosos. Inclusive eu tive que fazer um teste pra levar o teste já de Covid, né, pra poder competir, senão não competia lá. O Brasil está muito longe, vamos dizer assim, de um sonho olímpico na bicicleta e até a realidade do esporte no Brasil, comparado, claro, é um pouco complicada essa comparação com os Estados Unidos, Europa, mas até mesmo com os nossos países vizinhos aqui, os latinos, sul-americanos. Como é que está a realidade do esporte, do ciclismo no Brasil? O que que tu consideras? Como é que tu avalia? É, se a gente for pegar o ciclismo de um modo geral, incluindo todas as modalidades, como o BMX, downhill, cross country, o mountain bike, né, que são várias modalidades dentro do mountain bike, a gente tem um atleta que é muito expressivo e vem se dedicando, não é de agora, que é o Henrique Avancini, né, campeão mundial, já na categoria principal, campeão de várias copas do mundo. Então, é um trabalho que exige uma dedicação até da família porque vem de berço. Não é uma coisa que o atleta cresce sem condições, é muito mais difícil do que quando você já tem um pai que é ciclista, a mãe, quando você já tem alguém na família que consiga te envolver quando você ainda é novo, né. Então, pra você ter esse alto rendimento precisa de dinheiro também. Então, a família tem que ter um poder aquisitivo um pouco maior pra poder facilitar. E, comparando, né, o nosso ciclismo, no caso a modalidade speed, na década de 80 e 90 até anos 2000 quase, o nosso país não perdia nada pra Colômbia, Venezuela, Chile, Equador, todos esses países que estavam mais ou menos na mesma linha do Brasil, né. Então, tirando isso, de uns anos pra cá, o Brasil tem praticamente parado, na linha do tempo, com o ciclismo, né. A gente tinha a Copa da República, tinha o 1º de Maio, tinha a GP Interlagos, mas tinha todas essas provas volta de São Paulo que passavam ao vivo no Globo Esporte, né. Ou passavam em outros canais de rede televisiva ao vivo, né. E hoje a gente não tem mais isso. Então, o ciclismo em si, em vez de ter decolado, ele declinou, né. E cada atleta vai ter o seu ponto de vista de o porquê isso aconteceu, né. Então, eu acho que o ciclismo no Brasil, ainda de um modo, uma vista profissional, ele é pouco conhecido, muito pouco. Embora o ciclismo amador, que é aquela pessoa que escuta o outro falar que pedalou 20 km, 30, vai lá, compra uma bicicleta e vai pedalar, isso tem crescido exponencialmente no nosso país, né. É o que mais tem crescido. Tanto é que as lojas de bicicleta não estão vencendo ou vender tanta bicicleta e não tem mais estoque. Agora, o ciclismo que a gente fala de alto rendimento, que o atleta tem um salário, que tem a possibilidade de representar o Brasil em Olimpíada, em Pan-Americano, isso tem se declinado bastante. Porque é uma coisa que vem de berço. Precisa escolinha, assim como o futebol, né. Assim como outros esportes que tem a escolinha de base para investir no atleta para levar ele a alto nível desde criança. Sem dúvida, sem dúvida. Everson de Assis Camilo, ciclista, obrigado pelo bate-papo conosco aqui no TV Esportes. E olha, boa sorte no Campeonato Brasileiro em dezembro. Obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a ajuda que eu tive lá, né, o suporte em Goiás, lá do meu colega Juliano, até foi ele que me arrumou o patrocínio da camiseta aí, algumas coisas lá que... o suporte é tudo, né, desde você ter uma proteína, você ter água durante a competição, você ter alimentação, tudo ele me arrumou lá. E um abraço especial também para minha esposa que está sempre me apoiando, né. Então isso, por trás das competições, a gente sempre tem um braço forte, então isso nos alavanca e faz com que a gente consiga prosseguir com amor aí no esporte. Obrigado, Everson. Um abração. Obrigado. TV Esportes faz um rápido intervalo e a gente já volta. Bom, agora conosco aqui no TV Esportes para falar dessa obra importante, tanto para o turismo quanto para o lazer dos porto-alegrenses, o arquiteto Frederico Chewish. Boa tarde, Frederico. Obrigado pela tua atenção com a gente aqui no TV Esportes. Tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Tudo bem. Bom, o que que fará deste o maior parque da América? A quantidade de pistas de skate, a variedade, a modernidade? É, em primeiro lugar a área, né. Essa pista, o skate park de Porto Alegre, ele terá 6.270 metros quadrados, isso coloca ele como o maior skate park da América Latina e terceiro maior skate park no mundo, né. Não é comum nós termos skate parks desse porte, né. Nós temos em São Paulo, em São Bernardo 5.000 metros quadrados, Madureira 4.000 metros quadrados, mas nesse nós estamos com uma área realmente acima do, bem acima do normal. Teve um primeiro, alguns testes, é um evento teste ou alguns eventos testes para realizar, claro, os testes desse, vamos dizer, esse complexo de pistas. No último sábado nós realizamos um teste junto a skatistas renomados aqui do estado, né, e o retorno foi muito positivo, né. Nós tivemos desde praticantes que fazem parte da equipe olímpica sub-15 como a Marina Browner, que veio de pelotas especificamente para esse evento, até skatistas acima de 50 anos como o Lucas Teixeira e Josué Guimarães que também são skatistas que já tem uma bagagem, né, e conhecem pistas em todo o mundo, né. E, assim, o relato deles foi realmente muito positivo, assim, sobre esse conjunto de pistas que compõem a modalidade vertical, né. Nós estamos numa fase já avançada da obra, concluímos a parte de pavimentações desse conjunto de pistas que são formadas pelo BOW, o Flow Park e o Snake Run, né, cada um com a sua especificidade, né, tanto em termos de medidas quanto em relação a acabamentos e, assim, o pessoal realmente é um playground para crianças de 5 a 100 anos, né, realmente foi muito inusitado ver ao mesmo tempo esses skatistas com uma faixa etária muito distante, né, e ao mesmo tempo nós tínhamos o próprio fiscal da obra, que é o Marcelo Daldon andando de skate também, nós tínhamos o secretário de infraestrutura e mobilidade andando de skate junto, então estava uma sessão bem diversa. Que maravilha! Tu sabe andar de skate? Sim, ainda arrisco eu dar minhas voltinhas há 30 anos, né, que eu tenho essa relação com skate e há 15 anos projetando e construindo. Maravilha! Então, fala um pouco da característica do traçado dessas, são três pistas, né, como tu disseste. É, esse conjunto de pistas que compõem a modalidade vertical, nós temos o BOW, que é a pista, digamos, mais, é oriunda daquelas piscinas californianas dos anos 70, que foram drenadas durante uma seca que houve nos Estados Unidos e aí o pessoal descobriu que os fundos das piscinas eram arredondados. A partir daí nasceu a modalidade vertical, o BOW, ele tem muito essa associação às piscinas, tanto na questão do acabamento de borda, onde nós temos peças pré-moldadas, como também esse arremate junto ao concreto que nós temos com pastilhas cerâmicas, então, ela é uma pista bem associada a essa questão das piscinas. O Flow Park é realmente a pista de eventos, é a pista mais ampla, com diversidade tanto em acabamento de borda como em relação a alturas, vai ser realmente a pista certificada para os eventos da modalidade parque, que é uma das modalidades do skate inseridas dentro das Olimpíadas. E nós temos também o Snake Run, que é um formato de pista bem familiar para o Porto Alegrense, especialmente porque nós temos uma pista do Parque Marinha do Brasil, que tem 40 anos e realmente para a gente não é uma novidade uma pista nesse formato, mas é um skate mais associado ao surf, ele tem um caráter mais recreativo, mas também bem mais acessível para os praticantes iniciantes. Bom, claro, tu disseste ali que anda de skate, tu acha que para realizar uma obra dessas, coordenar uma obra dessas é necessário ter um conhecimento prévio, profundo do esporte, do veículo, vamos dizer assim, o skate? É bem importante porque isso dá um controle maior sobre o processo, né? A questão de comprometimento e responsabilidade perante o resultado, ele acaba se tornando também o fato de ter uma relação afetiva com o skate, uma relação histórica com o skate, influencia muito assim na questão realmente do pessoal, tanto da minha parte quanto a equipe, que é toda formada por skatistas, isso daí influencia muito no acabamento, porque nós todos crescemos vendo pistas mal executadas e todos sabemos o quanto é frustrante para os praticantes chegar numa pista inaugurada e saber que ela não tem a resistência, não tem a durabilidade, possui diversas irregularidades na superfície que inclusive podem pôr o praticante assim num risco de acidentes, Então, pelo fato deles serem skatistas, isso influencia diretamente nesse controle do processo. Ele foi baseado em outras pistas ao redor do mundo ou é algo original? Assim, nós temos algumas peculiaridades no skatepark de Porto Alegre, um dos pontos bem legais, eu acho que diferenciam ele de outras pistas, é que nós trouxemos para dentro da pista elementos portuários, então, nós vamos ter âncoras, atracadouros, elementos assim que são associados à questão náutica e portuária da cidade, nós vamos ter também três pontos da pista que simulam obstáculos históricos do skate porto-alegrense como corrimão da Câmara dos Vereadores, a ponte que nós temos ondulada ali na Praça Itália em frente ao shopping, Praia de Belas, e também a sequência de bancos do calçadão de Ipanema, então, mesmo sendo lugares assim públicos, a gente em certos momentos encontra uma dificuldade prática nesses locais, até pelo trânsito de pedestres, eventualmente até seguranças que não deixam andar, e a nossa ideia é realmente trazer esse legado histórico do skate porto-alegrense que são lugares que já apareceram em inúmeras revistas e vídeos que rodam o mundo, colocaram o Porto Alegre no mapa do skate, então, nada mais justo do que nós temos esse circuito turístico dos pontos porto-alegrense dentro da pista. Pois é, tu falaste, Porto Alegre no mapa internacional do skate, existe demanda em Porto Alegre? Existe o pessoal que quer praticar e, vamos dizer assim, manter a chama acesa dos skatistas? Sim, sem dúvida. A última grande pista construída em Porto Alegre foi a praça de skate do IAPI, que se encontra ali na Avenida Cristóvão Colombo. Essa pista, dessa pista nasceram nomes como Lua de Oliveira, campeão mundial, nós temos diversos outros skatistas como os Duene Fagundes, skatistas que, e Carlos I, que são skatistas que hoje rodam o mundo para andar de skate, são skatistas profissionais que recebem para andar de skate e nada mais justo que a gente ter nessa pista também, a gente vai ter, na verdade, vários nomes nascendo dessa pista, naturalmente, o skate, assim, em termos de números, né? Eu acho que é importante a gente saber que, conforme a última pesquisa da Tafolha, encomendada pela Confederação Brasileira, o Brasil já tem mais de 8 milhões de praticantes, né? Mais de 10% das residências do país possuem, no mínimo, um skate. E o Brasil está, páreo com os Estados Unidos, na questão de mercado e na questão de competição. Então, o Brasil realmente, a perspectiva é muito boa, ainda mais com espaços qualificados para se andar de skate, né? Que se surjam mais nomes, né? E que o mercado todo se sustente. Porque o skate, querendo ou não, ele gera um turismo que ele é implícito, não se é quantificado esse turismo. Mas da mesma forma como o surfista está indo sempre atrás da onda perfeita, os skatistas estão atrás das pistas, né? Então, pode ter certeza que qualquer skatista pode ser jovem, pode ser mais velho, passando por Porto Alegre e sabendo que existe essa pista, naturalmente vai lá para conhecer isso. Não tenho dúvida disso. Frederico, obrigado pela tua atenção com a gente aqui no TV Esportes, mas valeu, obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. E logo mais, uma e quinze da tarde, as máquinas começam a roncar em São Leopoldo para a largada da segunda etapa do Campeonato Gaúcho de Motocross. Pilotos e motos têm encontro marcado na pista do Timóteo, que fica no Morro de Paula, número 1530. Inscrições podem ser feitas online no site da Federação Gaúcha de Motociclismo, promotora do evento. Agora, Campeonato Brasileiro de Futebol. A CBF autorizou o jogo Santos e Inter, às quatro da tarde de hoje, pela segunda rodada do retorno da competição. O elenco santista foi afetado por um surto de Covid. Na última rodada, o Colorado empatou em casa com o Curitiba. Já o Grêmio, que havia vencido o Fluminense no Rio de Janeiro, recebe o Ceará às sete da noite, com chance de se aproximar do G4. Mesmo horário de juventude e Sampaio Correia em casa pelo Brasileirão Série B, no último domingo em Maceió, Alagoas, a equipe caxense venceu o CRB por 1 a 0 e manteve a quarta colocação. Mais cedo, quatro da tarde, em Erestim, tem Ipiranga e Volta Redonda pela Série C. O vice-líder do grupo B da competição, com 24 pontos, vem de derrota para o Tombense por 2 a 0 em Minas Gerais. Derrotado pelo Ituano por 1 a 0 em Porto Alegre, o São José volta aos gramados na próxima segunda-feira, quatro da tarde, contra o Boa Esporte. Pelo grupo oito da Série D, São Luís e Joinville se enfrentam daqui a pouco, cinco da tarde, em Ijuí. Na última segunda-feira, São Luís e Caxias empataram em 0 a 0, mesmo horário e placar de Joinville e Pelotas em Santa Catarina. O TV Esportes vai chegando ao fim, nós agradecemos a companhia de todos e voltamos no próximo sábado. Até lá, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri